Estamos novamente aqui na barreira de Itaré, entre meio Paraná com Estado de São Paulo. De um lado é Paraná, do outro lado é Estado de São Paulo, Gruta da Barreira, a qual a gente morou em Itararé há muitos anos. Um lugar muito bonito, muito abençoado, as coisas naturais que Deus deixou neste lugar, neste local. E as pedras que Deus fez, as pedras, muita coisa que Deus fez para nós. Estamos aqui totalmente com o Valdinei. E um lugar muito bonito, que desse é um buracão, o serpelo de um buracão. Daqui para lá a gente olha assim, para cima lá está subida. Diga alguma coisa, isso, Valdinei? Já ouviu, Valdinei? Fale alguma coisa? Valdinei? Começa a representar o lugar da Gruta da Barreira. Estamos aqui pela Parcadreira, aqui, vindo a este lugar. Mais um belo passeio neste dia 31 de dezembro de 2017. A Cogda, daqui a uns momentos, vai ser a virada do ano antigo para o ano novo. E aqui estamos dentro desta gruta, aqui, pela terceira vez que a gente vem aqui. E é um prazer imenso de poder se fazer presente aqui, pelo menos uma vez por ano. A gente comparecer aqui para comemorar a passagem do ano. E também para passear, apesar de um pouco da distância, que é bem longe da onde a gente mora. Mas é emocionante poder se fazer presente neste local. E também a casa do nosso irmão José, a qual o Aron se criou um tempo com eles, que parou na casa deles. E é uma família muito humilde e muito abençoada por nosso Deus. Exatamente, Valdireino, vamos ter que subir, porque daqui a pouco estamos retornando para o nosso lar. Telemacoborba. Vamos seguir em frente, subir a nossa destina jornada. Vamos continuar observando aí. Observar o outro lado lá também. As belezas que tem a natureza aqui na barreira aqui entre divisa de Paraná e São Paulo. Exatamente, este é um lugar abençoado por Deus. Até que Deus criou alguma coisa, o homem fez uma escadinha, tudo para subir. Mais ou menos, dá mais ou menos quantos quilómetros, mais ou menos, metro, sei lá. Daqui até, não sei lá, na parte de chão, pleno, mais ou menos, mais ou menos, Valdirei. Uma faixa de uns 200, 300 metros, imagina. Exatamente, este é um lugar assim que o homem também inventa. Deus faz, o homem inventa mais as coisas. Então, vamos subi-las para cima, rodando e subindo as escadinhas. Subindo. Novamente. Aguinha. Olha, esta é uma aguinha boa. Esta é uma aguinha muito legal. É uma aguinha joia mesmo, uma boa água abençoada de Deus. Vamos seguindo, Rodinei. Caminha na frente. Ah, para me seguir em frente. Ah, tudo bem então. Então, lá se vai eu. Aqui nós podemos observar que está começando já a barreira. A barreira não, o sol aqui, iluminando a barreira daqui de Itararé. Até a qual, quando eu morava aqui em Itararé, eu não saía aqui desse lugar. Um lugar bem bonito, Rodinei. Um lugar bom mesmo, de a gente vir aqui nesse local. Aqui é o primeiro descanso da barreira daqui de Itararé, de Estadão de São Paulo. Aqui é a qual tem, ela tem, só de profundidade de água, é 13 metros de frundura de água. Estreito, até a qual a chuva, quando molha, quando chove bastante, a água começa a afortuar. E as andorinhas começam a cantar. A observação lá da água, como é que está, olha. Coisa mais linda. Lá em Telemacoborba, vai ter uma crabinha de novidade. E aqui em Itararé tem a barreira aqui de novidade. É o lugar de turista. Turístico. Isto é turístico. Vamos seguindo, Rodinei. Ai. As andorinhas daqui a pouco começam já a gritar. Não comem, estão grudadas nos barrancos, Rodinei. Daqui a pouco as andorinhas já começam já a cantar. Já começam já a dar os primeiros passos de cantiga. O homem canta louvor e as andorinhas também cantam louvor, adorando a Deus. Vamos lá. 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 É uma cachoeira, é tipo uma cachoeira, esse barulho, é tipo uma cachoeira, muita chuva que tem dado aqui na cidade de Tararé, é onde que cai nesse lugar de água, nessa gruta, que é estreito e muitas águas caem, aqui nesse local, tá cheio hoje de água, muita água correndo, esse é o rompo, é da água, aqui caiu aqui, acabou que caiu aqui, tchau, nunca mais, principalmente que a água aqui tá cheia, tá muito cheio de água, a imensidão de altura lá, vamos lá para o outro lado, o outro lado da escada, do outro lado da escada, vai subir na escada, vai ter vários tipos de degrau, que é para subir, muitas curvas para subir a escada de degrau, para a barreira de Tararé, Univisa com Paraná, está São Paulo, e Tararé, e tararé, vês passaram e não pudemos vir aqui, eu não pude vir aqui, de vira das minhas pernas, mas agora, graças a Deus, Deus tá me curando, me curou e continua a curar, tô continuando a andar, vim aqui nesse lugar, na barreira, daí Tararé, eu diviso com Paraná, aqui é outra escada que sai lá em cima na ponta, tem outra que sai por baixo, da ponte, tá meu amigo, tudo bom? Tudo bom, senhora? Tudo bom, aham? Ai, ai canseira! Ai, ai, ai! Tô tentando entrar por lá, Valdinei. Viu? Tô tentando entrar ali, ó. Trilha do chuveiro. Trilha daqui é o tre... Aqui é a trilha do chuveiro. Aqui tem trilha pra turma andar pra cá, ó. Ó, tem até trilha. Ajuda pra preservar a natureza, o patrimônio e a natureza. É a quantidade de água que desce para a água que vai pra baixo. E vai na gruta aqui de Itararé. Divisa com o Paraná. Este lugar é um lugar bonito, ó. Se aproximando de outra ponte, de outra escada, a sentido a gruta da barreira. Neste caminho é usada pelo tropeiro. Aqui de Itararé. Esse é o outro que a gente tá se aproximando. Se aproximando. Totalmente aqui de outra escadaria que desce até a gruta também da barreira. Chega perto da água. É longe, mas estamos se aproximando. É longe a escadaria, mas estou chegando, estou aproximando. Perto da água. Da gruta, da barreira. Isto é uma grota e daí tem a água. Embaixo. Do outro lado. Tem vários tipos de escadaria. Neste lugar, neste local, é muito bonito este local. Aqui, neste lugar, há um túnel. Há um túnel. Lugar que dá saudade. Que é difícil a gente vir aqui, neste lugar. Neste lugar, neste local, que ninguém pode brincar com esta água. Porque ela é estreita. E também é fundo, 13 metros de fundura. Onde que cai esse espingo das pedras. Cai em cima da gente, esse espingo. E a água de Deus também. Aqui é o outro lado da ponte. Lá em cima. Uma ponte, aqui embaixo é outra. É outra ponte, que é a escadaria. Onde que chega perto da água. A água de Deus também. Opa, passarinho, tá cantando? Coisa mais linda, natureza de Deus também. É a natureza. Coisa mais linda, natureza de Deus também. 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 Coisa mais linda. Coisa mais linda, natureza de Deus também. 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 Coisa mais linda. Ai, 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 canseira, Ai, 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 boss, Oi. Aqui é o outro lado da água, onde está caindo água boa, água de mina, que sai do meio das pedras, sem contaminação, sem nada. Olha aquele buraco escuro lá, onde atravessa a água por ali. Oi. Oi. A água natural, essa é a água natural, melhor que a mineral. Vamos lá. 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 Água natural que melhor que a mineral. Água natural, melhor que a mineral. Água da gruta da barreira. Água natural, melhor que a mineral. Água natural. Água natural, é uma bruma natural. Ô, seu vadinê. Ô, chegando. Ô, vadinê. Tá com medo de perder eu, ué? Tá com medo de perder eu. Ô, aneiro, não sabia que era pontião que tem ali? Não sabia da pontião que tem ali? Tem uma travessa ali. Eu só vou até a ponta aí, e já vou embora, vunê. Eu só vou até a ponta da gruta ali de novo. E daí já vou embora. Tudo bom? Lugar bonito, né? Lugar bonito, né? Aham. Lugar bonito, né? É. 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 Ai que calor Vamo Wadinei Cerrou Wadinei Tá cansado Wadinei Agora nós vamos embora Vou E daí até lente lendo com borba Viu Wadinei Tá Você leva a mochila e vai filmando Tá Leva a mochila e vai filmando Leva a mochila e vai filmando Você leva a mochila? Não vai acreditar que não vem pra cá Pega a mochila Você dá o capacete também E a mochila Vai vai embora Vai 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 embora Caminha baixinha Ah você leva a capacete? Caminha baixinha Vamo Vamo na trilha Ali tem uma trilha Tem uma trilha Tem uma trilha ali que vai embora pra lá Muito longe Trilha 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 Lá rapaz 27 minutos de firmagem Fez Fez é? É Eu já não fez Fez é? É Muito grande o arquivo Gostou do passeio Olha só Eu desisti da ideia que eu não sei Não deve ser lá pra baixo Não é escadaria é os olivos, matar o velho mata o velho, mata o velho mata o velho, mata o seco eu olho, fale um pouquinho vê se tá a chave aqui rapaz, perdeu a chave da moto mas vai ali você tá com ela no bolso? na brusa aqui beleza até aqui tem manga vamos ter lá em cima viajante solitário viajante solitário de longa distância você gosta de andar na tria? na tria? tem gente que nem formiga aqui né de ferrão e outros tão viajando né protestado pra outro país né você gosta de guaiaba ou não? sumiu pra lá tá calor? tá calor? tá calor? tá calor? atingindo atingindo ó É né, porque tem chão né, aqui é porque eu lembro que tem chão né Arulho É né, o que que era aqui de fato, essa construção Não deu certo, nossa, mas tem um lajeiro ali né E aí meu amigo, vamos, tem uma coborba, tem um bandinho lá de turista aqui, é a barreira de Tararé É a barreira de Tararé de São Paulo É, tudo bom? Vocês vão dar uns pulos de ponta lá Ó teu companheiro de viagem E a moto E a moto